Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje, os cantores e compositores Alex Alano, Gelson Oliveira, Giovanni Berti e Marisa Rotenberg apresentam o repertório do projeto Lareiral. Vamos falar ainda do Estúdio Geraldo Flaque, um espaço público que está aberto para a utilização dos músicos de Porto Alegre. Tem também a nova exposição da artista Ana Luisa Keller e começamos falando do documentário Ousar Lutar, Ousar Vencer, que vai ser exibido hoje ao ar livre, a partir das 8 horas da noite, nos Arcos da Redenção. Bom, a sessão está dentro da Programação Cultural do Fórum Social Mundial e sobre o filme, eu converso agora com o produtor Guilherme Fernandes de Oliveira. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. E é uma sessão que vai fazer uma homenagem também, né? Vai lembrar o Lamarca. É, uma homenagem ao Carlos Lamarca, então é um lugar bem simbólico, né? Porque o Lamarca estudou na Escola Militar, ele teve o nome dele apagado da placa dos formandos em 95. O comandante ali, coronel da Escola Militar, mandou apagar o nome dele da placa. E também é simbólico porque foi em Porto Alegre o primeiro ato de rebeldia do Lamarca, né? Em 65, ele dispensa um soldado e pela noite ele promove a fuga de um capitão da aeronáutica que tinha sido preso por insubordinação. Isso rende um processo administrativo para o Lamarca e depois ele sai de Porto Alegre, né? Então, a gente acredita que é bem simbólico essa homenagem para o Lamarca aqui no Fórum Social Mundial em frente à Escola Militar. E o documentário faz essa pesquisa, esse mapeamento de como é que foi então esse momento, né? De pessoas que lutaram contra a ditadura brasileira. A partir de que depoimentos você compôs esse painel? O documentário Ousar Lutar, Ousar Vencer, ele foi gravado em quatro cidades do Brasil, né? Campinas, São José dos Campos, Indaiatuba e Porto Alegre. A gente entrevistou, através das entrevistas que a gente fez, a gente conseguiu mais ou menos explicar como é que foi essa questão da luta armada, o ápice, o apogeu e depois o declínio. Então, a gente entrevistou o Jorge Oliveira e o Pedro Lobo em São José dos Campos que participaram de ações como o justiçamento do cartão norte-americano Charles Chandler, o assalto ao quartel de Quitaúna, assaltos a bancos, a casas de armas. Depois a gente foi para Campinas e entrevistou a Zenay de Machado, que foi a última comandante da VPR, que explica então como é que foi essa questão do declínio da VPR. O Ismael Souza, que foi preso com o Pedro Lobo e conta no documentário como é que foi a questão da prisão e da tortura. Entrevistamos duas filhas de guerrilheiros mortos, a Inha Sandi Barret, filha da Soledad Barret, que era companheira do Cabo Anselmo e foi traída por ele, assassinada com um filho dele na barriga. Entrevistamos a Célia Coqueiros, filha do Aderval Coqueiros também, que foi assassinado no Rio de Janeiro. Depois a gente vai em Dayatuba, entrevista o Nóbrega, que teve com Lamarca no Vale da Ribeira, então é um depoimento bem rico. Depois a gente volta para o Porto Alegre e entrevista o Biraté de Souza, que foi nomeado pelo Lamarca como comandante da VPR no Chile e também faz um apanhado geral da importância da gente resgatar a luta contra a ditadura nesse momento que a gente vive hoje de crise e no qual algumas pessoas têm ido às ruas pedir a volta da ditadura, levantando cartazes e dizendo pena que não mataram todos os 64, pena que não enforcaram a Dilma no Doicódio. A sessão de hoje vai ter também um bate-papo com o público. Sim, vai ter um bate-papo com o Diógenes Oliveira, com o Ismael Souza e com o Biraté de Souza. Os três foram presos e saíram das cadeias, saíram dos porões da ditadura, graças aos sequestros que ocorreram. E o Diógenes, do sequestro do Constituto do Japão, o Biraté de Ismael, devido ao sequestro do embaixador suíço, saíram em troca da vida desses dois. E quem comandou essas ações foi o comandante Lamarca. Então também, mais um motivo para a gente fazer essa homenagem, porque se não fosse também a ação do Lamarca, eles não estariam vivos hoje. A gente também acha importante frisar que não é um saudosismo da nossa parte, do programa Correria. Quero aproveitar aqui para pedir para quem está nos assistindo curtir o nosso programa no Facebook, Correria ali já acha. Não é um saudosismo do Correria querer resgatar o Lamarca, mas sim, a gente acha que é muito atual o legado do Lamarca, porque muitos acham que ele só teve uma luta contra a ditadura. Mas foi mais do que isso. O Lamarca lutou pela segunda independência do Brasil. O Lamarca não lutava só contra a ditadura, mas também por outro sistema, por outro mundo que é, sim, possível e que hoje muitas pessoas foram às ruas pedir nesse outro mundo possível. Você trouxe até um livro aqui sobre o Lamarca para indicar para as pessoas uma leitura, para conhecer um pouco mais sobre a vida dele? Sim, sim. Recomendo, né? Quem não conhece a vida, a luta do Lamarca, que leia esse livro. Ele é muito completo, agora é uma reedição, não é? Não conheço os autores, um dia quero conhecer. Mas aí conta de uma maneira bem completa, né? Como é que um guri que saiu do subúrbio do Rio de Janeiro foi se transformar nesse grande guerrilheiro que depois foi covardemente assassinado, né? No sertão da Bahia, calçando apenas uma bota no pé, doente, faminto, foi morto enquanto dormia, né? Um dos maiores heróis do nosso país, executado pelo exército brasileiro e que até hoje tem a sua memória ultrajada, né? Ano passado os clubes militares conseguiram retirar uma ação que a família Lamarca tinha ganhada. Então, inclusive, essa luta e essa disputa pela história do Lamarca e para dizer o herói que ele foi, é uma luta também atual que a gente deve se empoderar, né? Porque os militares, dos clubes militares, não quero generalizar, seguem muito atuantes. Então, a gente, do Correria, eu também, recomendo a leitura do livro para o pessoal saber um pouco mais, né? O livro é Lamarca, o capitão da guerrilha, de Emiliano José e Odak de Miranda. Você até queria ler um trechinho, né? É, eu queria ler um trecho aqui, bem sucinto, são três linhas só, da carta que o Lamarca enviou. Por favor, então, assim, a gente está quase com... qual é o trecho? Tá, o Lamarca enviou para a mulher dele em Cuba. Temos de, a cada momento, corrigir nossos defeitos de formação e, quando começamos a fazer isto, descobrimos quanto essa sociedade capitalista imunda, nos magoa e descobrimos um novo ser dentro de nós mesmos. Compare as crianças cubanas com as crianças daqui. Alegre-se com a alegria desse povo. Um dia, toda a América Latina sorrirá. Muito obrigado pela sua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que o documentário Ousar Lutar, Ousar Vencer pode ser visto hoje, a partir das oito horas da noite, nos Arcos da Redenção. E agora, a gente vai conferir a nova exposição da quadrinista Ana Luísa Keller, que mostra a Porto Alegre nos anos 20. E essa exposição pode ser vista até sábado, na Galeria Hipotética. A mostra Beco do Rosário traz páginas originais dos desenhos de Ana Luísa Keller para seu livro de quadrinhos. Ela constrói uma narrativa do local através de esboços, estudos de cenário, personagens e reproduções de imagens e publicações da época. O meu interesse foi de descobrir, assim, uma Porto Alegre que a gente não conhece mais hoje, que a gente não tem ideia que ela foi desse jeito, né? Ou seja, a Porto Alegre dos Becos antigos, né? Que a Sandra Pesavento fala muito nos livros dela, né? A historiadora. E o Beco do Rosário é um desses espaços que hoje não existem mais, né? Que está no lugar hoje é a Avenida Otávio Rocha. Então, eu tive uma grande curiosidade de descobrir como é que eram esses espaços, né? Naquela época, porque é uma coisa, assim, que eu pelo menos não imaginava, mesmo tendo estudado a história da cidade, né? Na graduação de arquitetura, ainda tinha ficado essa lacuna, assim, pra mim, criou uma curiosidade muito grande de saber como eram esses espaços. A parte não ficção da história em quadrinhos é justamente a história da demolição do Beco do Rosário, né? Pra dar lugar à Avenida Otávio Rocha de hoje. Como é que eu quis mostrar isso daí? Eu tive que criar personagens, né? Que morassem lá, que trabalhassem na prefeitura na época, trabalhando justamente na demolição, que se conhecessem, né? E que tivessem trajetórias diferentes em função das próprias, enfim, das condições sociais diferentes pra tentar fazer um retrato dessa época na cidade, né? E aí entram os personagens que não são ficcionais, como o prefeito Otávio Rocha, que aparece, né? E justamente pra ilustrar essa questão de como é que tava sendo tratada a cidade na época, né? A população, as autoridades. O Beco do Rosário, que deve ser o nome à antiga igreja do Rosário, ligava a Praça 15 com o Mercado Público e o Porto, no centro, e a antiga Estrada da Floresta. Ele representou um espaço que era, assim como os outros becos também, a maioria deles, né? Cerca de 20 ali no centro histórico da cidade, eram espaços muito estigmatizados, eram espaços que eram ocupados, assim, por pessoas mais pobres, né? Tinham muitas famas, assim, na imprensa de serem lugares de criminalidade, de alcoolismo, de contravenção. Então, eram espaços com uma percepção, assim, no imaginário da cidade da época, muito ruim, assim, muito, né? De perigo, de exclusão social. E, justamente, eu pretendo, assim, na história que eu tô trabalhando, eu pretendo descobrir se era assim mesmo, né? Eu trabalho, assim, com papel, né? Que até hoje muitos colegas ilustradores já não trabalham mais, é tudo digital, mas eu trabalhei com papel, lápis, né? O bico de pena pra fazer arte final e pra colorizar a aquarela também, né? A única parte digital foi mais a parte que incluiu os textos e, né, nos balões, porque... E, claro, fazer editoração, tudo isso é digital, né? Mas a criação toda tá ainda bem tradicional, assim, em termos de técnica. Um espaço público destinado ao registro da produção musical de Porto Alegre. É o estúdio Geraldo Flac, que está com inscrições abertas para o edital de utilização deste ano. Eu converso agora com o Luiz Bícico, coordenador de música da Prefeitura de Porto Alegre. Olá, Luiz, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Coordenador não, né? Jornalista da coordenação de música, mas, enfim, participando lá, né? E, como tu disseste, o estúdio tá com as inscrições abertas até o dia 24 de fevereiro e são para as temporadas de utilização agora deste semestre, abril, maio, junho e julho. Porque aí os artistas que têm interesse em se inscrever vão concorrer para usar, para estar dentro do estúdio, dentro dessas temporadas, assim, durante esse período do mês, o estúdio funciona durante o dia, então tu faz, as gravações são feitas durante o dia e cada contemplado vai ter um mês aí para, enfim, registrar, mixar e masterizar o seu trabalho. Bom, vale dizer para quem ainda não entendeu exatamente a ideia, existe esse estúdio, Geraldo, porque é um estúdio de gravação, né? Para registro fotográfico. Sim, na verdade, esse não é muito comum em estúdios públicos, né? A gente tem, a gente se acostumou a ver o estúdio como um espaço particular, que, enfim, esse foi, já vai para o terceiro ano de atividade, né? E a moral da história é essa, especialmente dar oportunidade para artistas, assim, que não, eventualmente, não teriam condições de bancar um projeto maior dentro de um estúdio particular. Vamos dizer, não é que seja de graça, tem uma taxa simbólica de R$ 110,00 para o uso da temporada, o que é um valor bastante diferente. Isso, olha, levando em consideração que talvez a utilização para gravar de tempo e técnicos, a utilização de um estúdio para gravação de um disco de umas 10 faixas, daria em torno de uns R$ 20 mil, né? Gastar R$ 110,00 é bem diferente, assim. Claro que o importante quando, para quem tem interesse em se inscrever, é já ter um projeto bem concreto, assim, né? De já saber, olha, nós queremos gravar um disco com tantas músicas, as canções são essas, as letras são essas, a proposta é assim, porque esse, assim, quanto mais, quanto melhor explicado o projeto, quanto mais concreto, assim, eu diria que as chances, de aprovação maior. Existe um edital, né? Então tem uma série de quesitos a serem preenchidos, mas entre eles, a entrega de três músicas, já, que pretendem estar dentro desse disco, mas todas essas, quanto mais explicado o projeto tiver, mais, digamos assim, direcionado e tiver, melhor também para a utilização do tempo e do espaço, né? Exato. É aquela história, né? Isso não muda no estúdio, por particular, ou no público. Vamos dizer, a objetividade do trabalho na hora de gravar conta muito, assim. Isso, eu acho que, na verdade, já vem de antes. E é isso que o edital procura avaliar também, ver quais são as propostas que estão mais consolidadas, assim, mais, mais concretas, assim. E também tem que ter já três músicas gravadas. E, lembrando, o prazo vai até fevereiro, a inscrição é lá na coordenação de música, que fica no sexto andar da usina, mas para ver os detalhes todos, é melhor ler o edital inteiro, que está no site da Secretaria da Cultura. Bom, lembrando também, música autoral e, de preferência, música independente, quem não tem vínculo ou possibilidade de estar com gravadoras. Isso, isso. Mas aberto a todos os estilos, assim, sem um direcionamento de gêneros musicais e tal. Certo, Bisco, obrigado pela tua presença aí. Parabéns pela coordenação por esse projeto. E agora a gente continua falando de música, ou, na verdade, escutando música, com Alex Alano, Gelson Oliveira, Marisa Rottenberg e Giovanni Berti. Com vocês, pessoal. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a paduena para me ajudar. Salve o morro do lindem, segura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam toca bandeira para o Moçambar. O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato E vai entrar no cuscuz, acarajé e amará Na Casa Branca já dançou a batucada de yo-yo-ya-ya Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Há quem sabe diferente Outras terras, outras gente Um batuque de matar Batucada, reuni vossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem par Ó meu Brasil Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Oh, 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 sambar Oh, oh, sambar Oh, 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 sambar Oh, oh, oh Uh, 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 uh Chegou a hora dessa gente bronzeada Mostra seu valor Eu fui a penha, fui pedir a padroeira Para me ajudar E salve o morro, duvidei Segura a saia que eu quero ver Eu quero ver o Tio Sam tocar pandeiro Para o mundo sambar O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Eu tô dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato E vai entrar no cuscuz a carajé e a vará Na casa branca já dançou a batucada de ioioiaiá Brasil, esquentai vossos bandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Há quem sabe diferente noutras terras Outra gente, um batu de matar Batucada, reuni vossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem par Oh meu Brasil, Brasil Esquentai vossos bandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos bandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Oh, oh, sambar Oh, oh, sambar Oh, oh, sambar Oh, oh O nosso som ao vivo de hoje é com o projeto Light and All Que reúne os músicos Alex Salano Marisa Rottenberg Giovanni Berti E Gelson Oliveira Sejam bem-vindos Tudo bem? Como é que nasceu esse projeto, pessoal? Obrigada, Ritinho Então, esse projeto nasceu na Pousadora do Engenho Eu fui tentar fazer um luau Com fogueirinha e tudo, tudo bacana Na Serra Gaúcha Na Serra Gaúcha E lá em São Francisco de Paula E o pessoal arrepiou um pouco Para ir no frio, né? Apesar do foguinho e tal Aí eu tive a ideia de ir para a lareira Em volta da lareira E aí veio esse nome para mim, Lareiral E a gente começou, eu chamei a Marisa E eu e a Marisa a gente começou a fazer o Lareiral Depois entrou o Gelson, depois o Giovanni E assim, já está na centésima edição quase E sempre com clássicos assim É, com clássicos e autorais também A gente faz o trabalho da gente E várias canções internacionais, nacionais Com arranjos bacanas Bom, aproveitando então Agora vamos escutar uma música do Gelson Oliveira Isso aí Vamos lá Bom, aproveitando então Fico feliz quando te vejo Quero te ver, quero te ver de novo Cada palavra em cada gesto Vejo tesouro, é luz, é prata, é ouro A beiga do de lua, lua canoa Lua canoa Para que se dói que doa Para te dizer quem Que aí A beiga do de lua Lua canoa Lua canoa Para que se dói que doa Para te dizer Voa la monque Voa la monque Voa la monque Chabuticaba, pouca e um beijo Revelação no teu olhar, o mundo Velocidade, o amor é tudo Estrada azul da história, o tempo ao tempo Navegador de lua, lua canoa Toca-se-dói-doa, pra te dizer quem Navegador de lua, lua canoa Toca-se-dói-doa, pra te dizer Boa-la-monquê 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 Legal, o projeto Lareiral acontece amanhã, nove e meia da noite, no Sargento Peppers, Rua Quintino, Bocaílva 255. Com convidados especiais Isso, a gente vai ter o Adolar Marim, que é um compositor paulista muito legal, que está vindo para Porto Alegre, vai fazer um show até no Fonfon, no dia 26. E a Ana Krieger, a parcerona já. Que bacana. Bem, o Estação Cultura de hoje fica por aqui, a gente encerra com mais uma canção. Por favor. Olha o breve O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sem O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realinho Aquele abraço O Rio de Janeiro do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realinho Aquele abraço Alô, do Rio de Janeiro do Flamengo Aquele abraço Chacrinha continua balançando a pança Uuuh Buzinando a moça, comandando a massa Uu, uu, uu E continua dando a sorte do terreiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Teresinha Rio de Janeiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho palhaço Alô, alô, Teresinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Alô, do Rio de Janeiro do Flamengo Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele abraço O caminho pelo mundo Eu mesmo traço A Bahia já me deu A Bahia já me deu Graças a Deus Não vou teGBar Então, não vou te mais alô Alô, meu Deus Todo mundo da 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 Não vou te mais alô Mãe diga, diz que te andando, Namou dúvidas, Namou dúvidas, Namou dúvidas.